Olá, agora vamos falar sobre o webcamera.io. O webcamera.io é muito fácil de usar. Você vai e digita www.webcamera.io e grava o seu vídeo. É só apertar o botãozinho de gravação. Ele pode tirar foto também. Tem tempo indeterminado para gravar. E ainda você consegue adicionar sons e efeitos sonoros. A única desvantagem é que não dá para compartilhar a tela. Então é só para fazer um vídeo rapidinho. Mas é muito fácil de usar. Então espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Até a próxima. Obrigado. Obrigado. E aí